Para mim é primeiramente uma honra, um orgulho, voltar aqui onde eu aprendi tudo na minha vida. Sou grato à Fluminense eternamente. Voltar aqui e ver que a essência não mudou, as pessoas continuam com a mesma vontade de ensinar as crianças isso para mim. Na verdade é uma vitória. Eu passei por Xerém, fiquei muito tempo aqui. Fiz grandes amigos aqui que leva até hoje. E é isso. Fico muito feliz de retomar minha casa. Sempre que eu tenho tempo de vir no Brasil, estou sempre aqui.